Pra você que tá assistindo esse vídeo, a Bienal do livro já aconteceu. Pra mim que estou começando a gravar esse vídeo, a Bienal está batendo na porta, porque ela ainda não aconteceu. E o que eu decidi fazer é que eu queria ler alguns livros de autores que iam vir aí na Bienal. Esse vídeo era pra sair pra vocês antes, só que eu acabei fechando um trabalho, um dos livros que eu vou ler aqui. E aí na agenda da distribuição dos conteúdos, seria melhor que saísse o conteúdo exclusivo desse livro primeiro, do que sair esse vídeo e vocês já teriam uma antecipação aqui da minha opinião, e aí o outro vídeo, talvez vocês não sentissem vontade pra clicar. Então são três livros de três autores internacionais que vieram aí pra Bienal. Vem, vieram. Uma das pessoas escolhidas é uma novidade pra mim, e as outras duas pessoas são repetecos. Uma dessas pessoas é um autor que eu já tenho um bom repertório aí de várias coisas, que é o John Scalzi. Eu tô com esse livro aqui, The KJ Preservation Society, desde o ano passado aqui. É o lançamento da Aleph aí da Bienal, esse livro. O Scalzi vai estar no segundo final de semana. Espero que eu tenha conseguido autografar com ele. Se tiver, vai aparecer uma foto, nossa, aqui, muito bela. Espero que eu tenha conseguido. Eu já botei na minha mala, o Guerra do Velho, que vai ser o livro que eu vou levar pra autografar. E esse livro aqui tá na minha estante já tem um tempinho. E é um livro relativamente curto, tá? A gente tem menos de 300 páginas, capítulos curtos. O John Scalzi é um autor muito bem-humorado, é ficção científica. Ele acabou de assinar um contrato com a Thor pra 10 novos romances. Então é um autor que vai escrever muito aí. Às vezes ele acerta mais, às vezes ele acerta menos. Pra mim, nada bateu ainda, Guerra do Velho. E a premissa desse livro é muito interessante. Tem a ver com uma terra paralela. E nessa terra tem KJs, que são espécies não derivadas, mas visualmente parecidas aí com dinossauros. E aí o protagonista vai acabar sendo recrutado pra essa empresa. Você sabe o que que é? Que é a QPS. KJ Preservation Society. É o nome dessa organização. E é isso que a gente vai acompanhar aqui neste livro. A edição brasileira ficou com uma capa bem diferente, tá? Que eu acho que é exclusiva da edição brasileira. A minha segunda escolha pra esse vídeo é uma autora que eu já ouvi falar muito. Um livro que já me foi muitíssimo indicado. E que eu acho que casou tudo certinho. Porque eu não tava com previsão de ler esse livro. Até que eu vi que ela foi anunciada pra Bienal. E eu pensei, ah, de repente vai ser esse momento. O momento em que eu vou ler pela primeira vez. Abby Jiménez. Eu sei que é uma autora muito querida e dos leitores de romance. E eu decidi incluir nesse vídeo parte do seu mundo. Que é o livro que sempre todo mundo me indica. E que diz também, acho que você vai gostar desse livro. Acho que esse livro vai funcionar com você. Então eu tô bem otimista. Toda vez que alguém falava sobre esse livro. Ou quando eu escolhi pôr esse livro aqui na TBA. Eu não sabia nada sobre ele. Mas essa foi a minha primeira leitura do vídeo. Então a gente já vai conversar sobre isso logo mais. Então eu não vou fingir aqui pra vocês. Que eu já não sei mais sobre o que é o livro. Esse livro vai contar a história de duas pessoas muito diferentes. Que acabam se encontrando. A protagonista, ela vem de uma família bem rica de médicos. Que tem um legado aí. E ela vai acabar esbarrando no protagonista masculino. Que é o prefeito de uma cidadezinha super pequenininha. Que é tão pequenininho. E tão pequenininho esse cargo de prefeito dele. Que ele não recebe nem salário pra isso. Mas a família dele também tem uma tradição enorme nessa cidade. E aí eles vão acabar se envolvendo aí. Mas eles estão muito distantes um do outro. Não só em quilômetros. Mas também na realidade da vida deles. E pra complementar esse vídeo. Eu fiquei pensando se eu colocava alguma coisa da Link Painter. Ou se eu colocava o lançamento aí da Hannah Nicole. Continuação de Assistente do Vilão. Que eu adorei. Que eu li em janeiro. E como eu tô nessa vibe pré-viagem. Eu achei que seria mais legal apostar. Na história que eu já conhecia mais o ritmo. Que eu já sabia. Como as coisas mais ou menos iam ir em termos de leitura. A não ser que alguma coisa tenha mudado drasticamente. Na escrita da autora. Então eu resolvi colocar aqui Aprendiz de Vilão. Que é a continuação de Assistente do Vilão. Eu tô super curiosa pra ver o que vai acontecer. Esse é um livro bastante despretensioso. Engraçado. É muito fácil de ler. Muito dinâmico. Com personagens bem diferentes. O primeiro foi uma boa leitura. Então eu estou na expectativa que o segundo também seja. Eu ainda não tenho esse livro físico. Porque ele acabou de lançar. Eu acho que ele lançou nos últimos dias de agosto. Então eu não recebi ele ainda. De repente ele já está na minha caixa postal. Mas eu acho que não está ainda. Mas eu já recebi o e-book da Globo. Porque esse é o livro que me impediu. Então desse vídeo sair antes da Bienal. Porque eu tenho um trabalho aí com a Globo. E que se tudo der certo nessa leitura. Vocês já vão ter visto aí antes desse vídeo. O meu vídeo resenha de Aprendiz do Vilão. Todos os livros já lançados aqui no Brasil. Então vamos começar conversando sobre Parte do Seu Mundo da Abri Menis. Por que esse livro já está lido? Não era a minha intenção. O problema é que é o seguinte. Ontem à noite eu passei muito mal. Muito, muito mal. Eu acho que foi alguma coisa que eu comi. Eu fiquei acordada de madrugada. E aí eu podia ter assistido uma série? Podia. Mas eu era recente a terminar dos episódios de Anéis do Poder. Aí eu falei. Ah, eu não estou com vontade de escolher uma série nova para eu começar. Então o meu cérebro não estava querendo tomar decisões. Eu tenho de noite. Enquanto eu passava mal. E aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi ler este livro. Porque parecia ser um livro agradável. Parecia ser um livro tranquilo. Que ia me aquecer meu coração. Enquanto eu estava passando por um momento difícil. E aí, como eu só fui dormir perto das 5 da manhã. Passando mal. Eu li o livro inteiro. Então assim, não foi culpa minha. É isso. Eu já li Parte do Seu Mundo. E vou dizer uma coisa para vocês. Estou obcecada por essa história. Obcecada por essa história. Cadelei para essa história. Eu achei muito divertido. Muito divertido. E ao mesmo tempo com um tema que é bem pesado. Que é essa coisa da manipulação nos relacionamentos. Seja ele no grau que for. Seja entre a família. Seja com os relacionamentos afetivos que a gente tem. E eu achei o casal muito fofinho. O par romântico é realmente apaixonante. E foi uma letra muito gostosinha. Num momento em que eu não estava me sentindo bem. E o livro acabou fazendo tudo por mim. Aqui a gente vai conhecer a Ali e o Daniel. A Ali é herdeira da família Montgomery. A família Montgomery tem um hospital. E eles são renome em medicina já há 125 anos. O pai dela é uma pessoa bastante rígida. E o irmão dela, que era para ser o garoto de ouro aqui. O herdeiro. Acabou de se casar com uma pessoa que não era aprovada pelo pai. Então meio que ela vai ter que assumir esse bastão. Essa pressão em cima dela para ela assumir esse bastão. E aí um dia ela está voltando de um compromisso. O carro dela cai numa vala. E ela é socorrida por um cara super bonito. Muito mais jovem do que ela. Tem 37 anos. Ah, e uma coisa importante sobre a Ali. Ela acabou de terminar o relacionamento. Só que o cara, o Neil. Que é tipo o doivo dela assim. Ele é o favorito do pai dela. Então o pai dela não aceita que ela terminou esse relacionamento. E nem o Neil aceita que ela terminou esse relacionamento. Então ele vai ficar enchendo o saco dela. Que ninguém aceita o relacionamento. Que a menina já... Menina não, né? Que a mulher já terminou. E aí ela acaba conhecendo esse cara. Ela vai acabar parando num bar que tem nessa cidade. Que é tipo um dos únicos locais que tem nessa cidade. Porque é realmente uma cidade muito, muito pequenininha. O Daniel está lá. O Daniel também é prefeito dessa cidade. E o Daniel ele vem de uma família também muito tradicional nessa cidade. Então faz muitos anos também. Que é a família dele que sempre é prefeita da cidade. E que sempre está ali nos momentos mais importantes para ajudar essas pessoas. Então ambos têm legados. Mas de forma muito diferente na história. Ela vai parar nesse local para comer. O Daniel vai estar lá com os amigos dele. E os amigos vão meio que fazer uma aposta assim. De tipo quem que conseguiria fazer ela sair do bar com algum deles. Só que aí o Daniel não quer participar. Ele vai se despedir ali. E ele acaba falando com ela e contando para ela que eles fizeram essa aposta. E aí ela fala assim. Tá, mas eu ganho alguma coisa? Se eu te ajudar a ganhar essa aposta? Aí eles fazem ali um acordo. Ela acaba saindo com ele. E ele oferece para fazer um queijo quente para ela. É uma coisa completamente normal, né? Você cair seu carro numa vala. Daí você conhece um estranho. Daí você vai parar num bar. Daí esse cara diz para você que está rolando uma aposta. Daí você se voluntaria para a aposta. E daí vai parar na casa do cara e vai comer um queijo quente. E o Daniel, ele tem um cachorro, uma cabra. E tem um porquinho também. Ele mora num lugar que já foi a grande casa Grunt. Que agora é uma pousada. E aí tem várias coisas ali ao redor dele que são muito engraçadinhas. Ele também trabalha como marceneiro. Faz peças muito bonitas de madeira. E aí o que acontece é que na verdade os dois acabam dormindo juntos. E a gente não vê nada disso. É meio que assim. Ela fala para ele. Não vou dormir com você. E aí a próxima linha é tipo. Quando eu acordei no outro dia ela não estava do meu lado. E aí corta o capítulo. E já a história segue para frente. Será que eles... Como é que eles vão voltar a se encontrar? O que rolou? Esse é o primeiro capítulo. Tá galera? Primeiro capítulo. E aí obviamente esse livro é sobre esse encontro de dois mundos. Um mundo que é muito do poder, do dinheiro, do status. A gente conhece uma protagonista aqui que foi sempre muito moldada. E muito cercada de regalias. Então assim. Ela nunca precisou cozinhar. Limpar a casa. Ela não lava as próprias roupas. Ela desconhece o mundo de pessoas mundanas. Porque ela cresceu com muito dinheiro. Então sempre tinha alguém para limpar a casa dela. Sempre tinha um chefe para cozinhar para ela. Sempre tinham pessoas ao redor para auxiliar ela em todas as coisas. Então quando ela começa a ver este mundo. Que não é o mundo dela. E obviamente ela sempre se relacionou com pessoas assim. As coisas começam a mudar um pouco na cabeça dela. E a Aile. Ela percebeu que ela estava em um relacionamento abusivo com o Neil. Ele era muito manipulador. Ele fazia gaslighting com ela. Ele colocava ela em uma posição de estar dependente dele. Então ela está também curando essas coisas na cabeça dela. Só que em uma situação onde ela passou a receber um bastão que não era para ela. Que é ser quem vai continuar o legado dessa família. Diferente dos outros da família, antes dela ela não se tornou cirurgiã. Ela gosta de atuar na emergência. Então ela trabalha na emergência do hospital. Isso por si só já é um problema para o pai dela. Porque como ela é uma cirurgiã. E o pai dela é uma pessoa muito, muito, muito difícil. Onde o legado da família, o nome da família é mais importante do que as pessoas que fazem parte dessa família. Tanto que ele acaba rompendo relações com o filho. Que resolveu casar com uma pessoa que não era. Inclusive tem uma coisa muito legal a respeito dessa pessoa. Mas não vou contar aqui. Porque acho que faz parte de acompanhar no livro. E que acho que costura também toda a história. Conforme a protagonista vai descobrindo também mais sobre essa pessoa. E aí do outro lado tem o Daniel. Que viveu uma vida super simples. Mas que também tem uma relação complicada com a mãe dele. Que foi criado pelos avós. Ele tem essa casa que é onde ele cresceu. Ele tem uma prece muito grande. É uma casa que ele abre enquanto pousada. E aí ele é um faz-tudo na cidade. Porque ser prefeito dessa cidade é manter as coisas em ordem. Então ele cuida de certas pessoas específicas. Ele verifica certas coisas. Não é um trabalho de escritório. Quando a gente pensa em prefeito, a gente pensa nisso. Não. O trabalho dele é cuidar dessas pessoas. São poucas pessoas nessa cidade. Eu tô falando poucas. É tipo assim, cabe todo mundo junto num local. Cabe toda a cidade. Então a cidade não tem posto de saúde. Não tem hospital. O que vem muito a calhar. Levando em consideração que a protagonista é médica. Aquela coisa toda. Então a relação dos dois é uma relação que vem de lugares muito diferentes. Ela não quer se envolver. Porque ela acabou de ter esse relacionamento. E ele não entende o que ela vê nele. Porque ela é fina. Ela usa roupas que ele não conseguiria comprar uma peça na vida inteira dele. Ela é completamente desprendida dessas coisas. Sabe muitas coisas. Enfim. Mas coisas acabam acontecendo. E eu gostei muito desse livro. Porque primeiro o casal junto é muito cativante. O personagem masculino do Neil é aquele carinha perfeito. Que todo fofinho. Que toda mulher quer. Ou que a maioria das mulheres querem. As mulheres que gostam de homens. Querem. Gentil. Que pensa. Dá o seu melhor pra passar o melhor tempo possível. Pra ter um tempo de qualidade com a pessoa que tá interessada. Que demonstra sentimentos. Que tem atos de serviço. Que consegue ensinar. Que não tira sarro. Porque ela não sabe das coisas. E é um sentimento pra ela muito diferente. De tudo que ela viveu. Porque ela só tava convivendo com pessoas da mesma laia que ela. Entre aspas. Então é muito diferente. Só que. Ele é nove anos. Nove anos. Dez anos. Nove anos. Não. Ela tem nove anos. Ela tem 37. Ele tem 28. Mais novo que ela. E aí ela sabe. Que o mundo dos dois não consegue coexistir. Ou pensa muito sobre isso. Pelo menos. E essa é uma coisa que eu acho que vai. Pelo menos pra mim. Foi uma coisa que foi me irritando ao longo do caminho. Assim. Que ela era muito assim. Ela não conseguia olhar pro lado. E pensar em outras opções. Só que eu acho que. Essa sensação de desgosto com a protagonista. Ela tá bem posicionada na história. Pra o momento em que. Ela percebe que. Ela percebe que ela é assim. E ela percebe que. Ela tá vendo o mundo de uma forma. Que tá sendo muito. Ainda que ela acha que ela não. Tá presa mais. Que ela tá tomando as decisões. Que ela tem controle sobre a vida dela. Não é bem assim. Porque ela tá sempre seguindo. As decisões dos outros. As motivações dos outros. O mundo que foi imposto pra ela. Pelos outros. Então. Esse livro traça um caminho. De autodescoberta dessa personagem. E sim. Ela vai ser chatinha. Às vezes. Enquanto ela tá com a cabeça dela. Sem pensar nisso. Mas. Ela é uma personagem que também recua. Muitas vezes. Assim. Sabe. Ela. Ela pensa uma coisa. E de repente. Ela percebe que o que ela tá dizendo. Não é condizente com o que ela tá sentindo. Então. Ela recua de decisões. Ela muda de opinião. E. Ela passa também a perceber. O quanto algumas das pessoas que estão ao redor dela. E que compartilham dessa vida dela. São pessoas pequenas. Assim. São pessoas que não conseguem. Se relacionar com outras pessoas. Que não estejam no mesmo nível social. Que elas estão. Então. Eu achei a história muito delicada. Em alguns aspectos. Tem outros problemas que são trabalhados. Ela vai entrar em contato com outras pessoas nessa cidade. Que tem outros problemas. Vai ter outros arcos aqui. De outras questões dentro da narrativa. Ela tem uma melhor amiga. Que é mais gente boa. Assim. E é com quem ela efetivamente conversa. E conta as coisas que estão acontecendo. E ela nem sempre toma as melhores decisões. Mas eu gostei bastante de como a autora foi desenvolvendo isso. Para que o leitor também fosse se envolvendo com a história. E no momento em que certas coisas. Se a protagonista se percebesse de algumas coisas. Nós leitores pudéssemos também perceber. Que muitos dos comportamentos dessa personagem. Viam disso. Que é algo que ela ainda precisa resolver. Das questões que ela ainda precisa resolver na vida dela. Então eu gostei muito, muito, muito desse livro. Adorei. Eu quero muito ler outras coisas agora da B. Remy. Fiquei muito feliz. Porque eu tenho. Tinha. Tenho. Eu estou gravando antes da Bienal. Então eu estou achando engraçado esse vídeo. Eu tenho uma senha para autografar com ela. Então eu pretendo comprar esse livro na Bienal. E autografar com ela. E se tudo tiver dado certo. Eu tenho uma foto minha aqui do lado. De eu autografando com ela. Se o espaço estiver vazio. Porque alguma coisa deu errado. E eu não consegui esse autógrafo. Eu peguei senha. Eu consegui pegar. Eu só peguei senha para ela. E para o Scalzi. E vai ter um evento onde eu vou encontrar com a Hannah. Então vão ser os três autores que eu vou autografar os internacionais. E eu vou então comprar o livro lá. Para autografar o livro com ela. Eu sei que tem um outro agora de capa vermelha. Que está todo mundo comentando muito. E eu com certeza lerei mais coisas da Abby Remy. Porque estou precisando de autoras de romance de conforto. E a Abby Remy começou muitíssimo bem com esse vídeo. Esse livro, tá? Adorei. Recomendo. Fica aí. Essa para você. Porque eu não estava nem esperando que esse livro fosse estar nesse vídeo. Não estava esperando talvez que eu fosse estar nesse vídeo. Mas são tudo campeonato. Eu já devo ter postado nas redes sociais todas. Se tudo deu certo com o meu autógrafo. Porque eu peguei o autógrafo da Abby Remy. Então vocês já devem estar tudo tipo assim. Que realmente você estava pegando o autógrafo da Abby Remy. É por causa disso. Porque eu amei o livro dela. O próximo livro que vamos conversar vai ser The K.Ju Preservation Society. Que é a minha leitura atual. Comecei hoje no café da manhã. Já que ontem de madrugada eu tinha lido um livro inteiro. Meus queridos. Eu terminei de ler The K.Ju Preservation Society. KPS. Assim, galera. Que... Como é que eu vou dizer? Eu fico pensando agora em uma coisa que o autor falou nesse livro. No final desse livro. E agora eu não consigo desassociar. Mas que adorável... Adorável experiência foi esse livro. Não sei se adorável é a palavra certa. Mas sei lá. Eu me diverti muito. Era exatamente o que eu precisava. É um livro leve. É um livro pop. Assim. É um livro cheio de piada. É um livro que ao mesmo tempo tem coisas científicas. Mas essas coisas científicas estão ancoradas em uma coisa tão doida. Que você fica... Será que essa ciência faz sentido? Eu não sei. Eu não entendo o suficiente de física. E de coisas nucleares. E sabe? Para saber se o que estava falando aqui era verdade ou não. Então você só vai aproveitando a ideia. E ao mesmo tempo. O Scalzi consegue fazer uma crítica política bastante interessante. E satírica aqui para algumas coisas. Vamos contextualizar. Esse livro que está sendo lançado no Brasil. Eu vou botar uma capa aí. Brasileira aqui do outro lado. E pela Aleph. O John Scalzi. Ele tem um senso de humor. Que ele exercita nos livros dele. Esse senso de humor está sempre presente. Eu acho que às vezes funciona mais. Às vezes funciona menos na história. Nesse livro para mim funcionou 100%. Teve vários momentos em que eu gargalhei em voz alta. O que é uma coisa engraçada de experienciar. E que é muito legal. A gente vai conhecer o Jamie. O Jamie ele trabalha no departamento de marketing de uma empresa que é tipo o iFood. É o iFood. Você pode pensar no iFood. No começo ali da pandemia. As pessoas ainda não estão levando tão a sério. Mas essa sinalização da pandemia já surgiu. E ele é chamado pelo CEO dessa empresa. E ele chega lá cheio de ideias. Ele dropa uma ideia para fidelizar os entregadores. E com isso meio que fazer uma abordagem de fortalecimento dessa coisa do delivery. Antes da pandemia bater de cara. Porque ele percebe que isso é uma oportunidade para o crescimento desse mercado do delivery. E ele entrega de bandeja uma ideia para o cara. E aí o cara fala bacana. Está demitido. E brinca assim. Tipo. Ai mas você vai ter uma condição especial se você virar entregador e tal. E aí é uma situação super estranha. Porque tipo assim. Como assim? Eu sou teu marketing. Eu acabei de te dar uma puta no meio dele. Tu está me demitindo. E o cara é não. Mas você tem agora não sei o que de tantos direitos se você virar nosso entregador. Aí enfim. A pandemia vai bater. As coisas não estão indo bem para ele. Ele acabou tendo que se submeter a algumas situações. E aí ele vai esbarrar com uma pessoa que ele conhece de muito tempo atrás. E essa pessoa vai falar. Olha. Eu tenho um trabalho. Que talvez funcione para você. É um trabalho super confidencial. É perigoso. Vai ter que ficar longe da sociedade. Da civilização por um tempo. Mas acho que vai dar bom. E o pagamento é bom. Daí ele vai trabalhar para essa KPS. Queijo Preservation Society. Aqui no Brasil ficou o que? A Sociedade de Preservação Queijo? Queijo. Queijo. E aí ele descobre que essa sociedade, na verdade, é realmente o que o nome diz. Quando ele é chamado, ele não... É só KPS. Ninguém fala o seu nome da empresa, né? E aí ele descobre que existe uma terra alternativa. Que tem um jeito lá de acessar essa terra. Onde esses seres, queijos, queijos, eles habitam. E é o trabalho dessa organização preservar. E é por isso que eles vão ficar, tipo, no meio do mato. Porque eles não vão estar na terra-terra. Eles vão estar numa terra paralela. Num multiverso da terra. E, enfim, só por sessões, isso já é engraçado. Mas aí tem várias coisas sobre o ambiente dessa terra. Sobre os micro-organismos. Sobre como eles se reproduzem. Sobre os parasitas. Sobre toda a lógica dessa empresa. Sobre como que... Como e por que essas coisas acontecem. Conexões com filmes do Godzilla. Né? Porque é uma... É a correlação aqui, inclusive. Ele brinca que a ideia para o primeiro filme veio de algo relacionado com algo que aconteceu aqui. Nesse mundo. Essa história se passa em 2020, tá? Então, o Joe Scalzi usa também vários elementos de cultura pop, assim, para inserir. Comenta várias coisas. Como, por exemplo, tem queijos nomeados como Eduard e Bella. Se você sabe, você sabe. Ele vai comentar exatamente sobre a eleição. Sobre o que está por vir. Sobre as inseguranças políticas. E também sobre o sucateamento dos trabalhadores. E do quanto, às vezes, acontecem coisas absurdas. Dessas piras de bilionário. De fazer coisa doida. Do descaso que eles têm com funcionários. Ele costura o bom humor da história no meio desses elementos, assim. Então, é uma história muito bem humorada. Que, às vezes, parece que vai dar tudo errado. Que vai explodir um milhão de coisas. Mas, tudo é amarrado com uma boa piada. E aí, eu achei o livro muito divertido. Muito legal. Eu gostei mais do que eu achei que eu fosse gostar, tá? Porque o último livro... Não o último livro. Mas, o último livro que não era da Guerra do Velho e dos Calos. Que eu li. Que não era uma novela, por exemplo. Que eu li. Mas, eu só li uma novela dele. Tinha sido o Red Shirts. E o Red Shirts é legal. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma coisa muito nichada do Red Shirts. Com relação a essas séries de sci-fi e tal. Então, eu tinha ficado um pouco insegura com aquele livro. Sobre a minha reação com aquele livro. E Queiju foi um livro que não me gerou, assim, inseguranças. Eu terminei com um sorriso no rosto. Eu li com um sorriso no rosto. Que é muito legal. Daí, a gente chega na parte do texto do autor, do final. Que me pegou bem de surpresa, assim, tá? Porque eu não tava esperando um texto nesse tom. O John Scalzi. Inclusive, é um texto que ele assina da data que o livro termina. É muito legal. Ele vai falar sobre o que aconteceu na vida dele. Na pandemia. Ele fala sobre um livro que ele tinha que entregar. Que era um livro que ele ia começar a escrever em março de 2020. Que era um livro sombrio. Um livro diferente das coisas que ele costuma escrever. Porque, como eu falei pra vocês, ele é super bem-humorado, né? E aí, 2020 aconteceu. A pandemia aconteceu. E ele não conseguia mais escrever. Ele não conseguiu escrever esse livro. Mas, não só. Ele não conseguiu escrever também outras coisas. Isso gerou pra ele um bloqueio. E várias coisas do cenário político americano também aconteceram. No começo também de 2021. E foi... Isso gerou uma frustração muito grande pra ele. Porque ele foi percebendo que ele não ia conseguir entregar um livro que já estava contratado. Que tinha a data. Os prazos estabelecidos. E ele... Uma das coisas que ele mais se orgulha é de ser um autor que cumpre os prazos. E cumpre seus compromissos, né? Não é à toa que agora ele assinou um contrato milionário com a Thor pra 10 histórias aí. É uma coisa que pouquíssimos autores fazem. Eu acho que a última grande notícia de contratação, assim, de tantos volumes. Foi com a Victoria Schwab há uns dois anos atrás. E a Victoria Schwab é bem mais pop que o Scalzi, né? O Scalzi ainda é um autor nichado. Aqui no Brasil, muito mais do que nos Estados Unidos. Mas ainda é um autor bem nichado, assim. E ele tentou, tentou, tentou e não conseguiu. Não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. E aí no começo de 2021, no momento em que ele tinha que estar entregando esse livro, ele percebe que ele vai ter que dizer que ele não vai conseguir, que ele não consegue. E no meio disso ele passa por várias coisas que ele vai retratando. Vários sentimentos, assim, que ele vai retratando ao longo do texto. E aí ele fala que em... Se não me engano, em janeiro, ele resolve escrever um e-mail, né? Pro editor dele e falar, olha, agora não precisa ser o editor ou a gente. E falar, olha, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, a gente vai ter que fazer um plano novo. Eu não consigo escrever esse livro. Esse livro não vai dar. Inclusive eu acho que é um livro que ele não escreveu ainda. Porque os outros dois livros que saíram, o que saiu do gato e o que tá prometido pra sair ano que vem, são livros que também parecem super bem humorados. Então eu não sei se esse livro foi realmente já escrito, de repente é o próximo projeto dele ou quando vai vir esse livro. Que ele fala que ele não sabe quando que esse livro vai vir. Mas enfim, ele manda esse texto falando que ele não vai conseguir. E pouco tempo depois, a ideia desse livro surge na cabeça dele. E ele imediatamente manda outro e-mail pro editor dele, pro agente dele, falando, olha, eu tive essa outra ideia. E ele escreve esse livro super rápido, tá? Ele escreve esse livro em um, dois meses. E aí ele manda pro editor e esse acaba virando o novo lançamento dele. E aí, depois ele fala que ele quer que esse livro, ele seja... Eu vou ler pra vocês. Ele fala que como um escritor, ele se sente grato a esse livro. Seria ótimo se eu já tivesse a edição em português, né? Pra ler, mas enfim... Porque escrever esse livro foi restaurativo pra ele, né? Ele foi algo que recuperou ele. E aí ele fala que esse livro não é assim... Uma sinfonia de um romance, sabe? Não é tipo a coisa mais literária que você vai ler. Que esse livro, na verdade, é uma música pop. Que é uma coisa chiclete. Que é pra ter aquele refrão que vai ficar na sua cabeça. Que a gente lê com um sorriso no rosto. Porque foi algo que pra ele foi isso. Pra ele foi o que fez ele voltar a escrever. Foi o que ele fez a paz com o tempo que ele não tinha conseguido escrever. E que ele se divertiu muito escrevendo esse livro. Então ele queria que essa sensação passasse pro leitor. E foi legal ler esse texto. Porque eu não tava esperando que ele fosse escrever isso. Sendo que era exatamente a sensação que eu tive quando eu terminei o livro. Ah, mó legal, né? Eu achei mó legal. Achei mó legal. Fiquei, tipo... Ai, que bonitinho. Que bonitinho, Scalzi. Ai, fofinho, fofinho, fofinho. Eu tô feliz que eu vou conhecer ele. E também tô feliz que eu vou poder trabalhar esse livro. Então deve sair um Reels. Deve sair, não. Já deve ter saído um Reels no meu Instagram falando sobre esse livro. E foi muito legal. Muito, 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 muito legal. E foi ótimo também que eu já li. Porque eu fechei trabalho pra dois livros. Que tem que sair esses trabalhos logo depois da Bienal. E eu vou voltar da Bienal morrendo, né? Então os dois livros eu vou conseguir terminar antes da Bienal. E aí depois eu só chego e gravo os conteúdos respectivos. Pra ficar mais tranquilo. E aí essa é outra coisa também, né? Por isso que eu também estou lendo bastante. Porque eu tô tentando adiantar coisas pra Tamires do futuro voltar pra Porto Alegre um pouco mais tranquila que a Tamires do passado que tá indo. Que é uma coisa que raramente eu faço. Eu normalmente deixo os problemas pra Tamires do futuro resolver. Mas foi ótimo essa leitura. Eu recomendo. Mas assim, é um livro bem humorado. De bom humor. Com piadocas, tá? Eu sei que não é o perfil de todo mundo. Mas eu acho que a história vale a pena. E se você gosta dessa coisa dos... Dos godzillas da vida. Dos leviatãs. É um ano, né? É que tem Ted Kemp que faz cinco estrelas. E tem essa coisa também. Desses bichões aí. Bem selvagens, tá? Bem selvagens. Aqui. Tem umas cenas ridículas nesse livro. Mas é sobre isso. É porque o livro é... Um pouco sátira também. De algumas coisas. E um pouco cômico. Que tem muito a ver com o estilo do autor. Então é isso. É isso. E... Eu também tô muito empolgada. Porque vai ter alguma coisa adaptada, né? O Guerra do Velho vai ser adaptado. Não vai ser adaptado? Nossa. O Guerra do Velho vai ser tudo pra ser muito bom. Muito bom. Enfim. Eu volto aqui quando eu tiver lido Aprendiz do Vilão. Que eu já tô lendo. Já tô lendo. Já tô leitora. Como eu falei pra vocês, estamos leitora. Olá, amigos. Um tempo se passou. A Bienal aconteceu. E eu vim aqui finalizar esse vídeo. Porque eu li Aprendiz do Vilão. Concluí Aprendiz do Vilão. Na verdade, eu terminei esse livro antes de eu ir viajar. Mas eu tive que esperar sair a publicidade que eu fiz dele. Tô aqui no canal, que é a minha resenha completa. Então eu... Já que o vídeo ia sair depois, eu resolvi deixar pra gravar depois. E ficar slow. Mas antes, deixa eu falar um negócio pra vocês. Praticamente deu tudo certo. Imagino que vocês vão ter visto todas as fotos de todos os autores que eu falei que eu ia encontrar aí. Mas eu queria dizer pra vocês que tem cupom ativo de queiju, tá? Deve ter saído no Instagram Reels sobre esse livro aqui. E a Aleph gentilmente concedeu um cupom de desconto, que é Tamires15. Então se você quiser garantir o seu queiju, aproveite o cupom de desconto e compre. Esse livro tá com preço bem ok. Então com cupom de desconto fica show. E é uma leitura muito engraçada, muito divertida. De um caso é um querido e... Eu adorei. Adorei. Nem me lembro mais o que eu falei sobre esse livro no take anterior. Mas qualquer coisa eu volto. A Tamires do Futuro volta aqui pra comentar. Agora vamos comentar sobre Aprendiz do Vilão, da Hannah. Eu espero que esse seja o livro que me falta comentar aqui. Porque essa altura do campeonato, o cérebro já virou... E eu me acordei mal da gripe hoje. Eu tô... Eu tava com dor de garganta desde que eu voltei da Bienal. Já faz uma semana, tá? Só que eu não tinha tido outros sintomas. E hoje eu acordei com um pouquinho de dor de cabeça. Com meu nariz ruim. Então eu tô tipo assim... Será que eu não tava me curando? Será que na verdade eu tava piorando? Enfim. Galera, essa aqui é a continuação de Assistente do Vilão. Já saiu uma resenha super completa pra vocês aí. É onde eu falo com bastante discernimento sobre o assunto. Aqui vai ser um pouco mais complexo, assim. Mais bagunçado. Porque afinal de contas estamos no formato vlog, né? Essa história pra mim, ela é um grande choque, tá galera? Por quê? Porque não é exatamente o tipo de história que normalmente funciona comigo. Primeiro, o humor em histórias tem que... Funcionam comigo de um jeito muito particular. E nesse vídeo a gente tem dois exemplos de autores que brincam com isso. E a minha... A minha predisposição a gostar de um livro que trabalha o humor enquanto um dos seus artefatos central é que seja uma coisa bem despretensiosa. Ou seja, que os autores não se levem muito a sério. E eu acho que o John Scalzi tem um jeito muito particular de fazer isso nos livros dele. Que é trazer esse humor na personalidade dos personagens. Então ele coloca personagens que às vezes são super inteligentes e tem um senso de humor complexo. Ou às vezes não são tão inteligentes assim. E por causa disso acaba se colocando em situações que vão gerar momentos de extremo humor. Mas ainda assim ele vai costurar a história dele com artifícios científicos. Vai ter sempre um plot que é interessante. Alguma coisa que vai conversar muito com o gênero. E ainda assim vai apresentar um contexto novo. Então o conceito por trás da história é sério. Mas nem sempre o personagem ou a reação às cenas vão ser sérias. Então é aquela coisa assim tipo... Putz, eu já tô me fudendo mesmo, né? O que é eu ajudar até com isso? Então eu acho que é um tom que é legal. Porque as histórias são bastante inventivas também. E você vai se acostumando também com essa coisa de você estar sempre lidando com um personagem que tem um senso de humor. Já a Hannah, ela traz uma história que é essencialmente engraçada, né? Então... E que não se leva a sério. Eu acho que o Joe Scalzi se leva a sério. Eu não tenho certeza se ela se leva a sério. Não no sentido depreciativo da palavra. Mas no sentido que eu acho que ela sabe muito bem que ela tá escrevendo uma história que ela quer que seja divertida. Que ela quer que seja nonsense em alguns aspectos. Que ela quer que tudo o que é dito às vezes reflita de forma ao contrário. Então, a assistente do vilão... Mas que vilão é esse que não faz vilanices? Não, ele faz. Mas é uma vilanice fora da página que não vai refletir no conceito de vilão que a gente tá acostumado, né? É que realmente vai fazer coisas. É um vilão Disney com consequências que vão além do vilão Disney. Mas que mostra menos que o vilão Disney, né? Que os filmes da Disney, por exemplo. Então, é um conceito que se você não tá na vibe pra abraçar esse conceito e só dar umas boas gargalhadas com o livro, realmente não vai funcionar. E eu acho curioso as pessoas indignadas com esse livro. E outras pessoas também que eu fiquei sabendo que não tinham gostado do livro. Eu fiquei, nossa, mas eu achava que esse livro era sua cara. E aí, quando eu gostei de assistente do vilão, eu fiquei, nossa, que bom que essa história funcionou pra mim. Porque enquanto uma pessoa que tem um pouco de dificuldades de me desprender da realidade, de ficar buscando, né? Ai, o furo na história, o plot twist que não é plot twist. Às vezes até o formato da escrita do autor. Encontrar essas histórias onde eu posso só me divertir lendo é uma alegria. Então, foi isso que aconteceu. E no primeiro livro, então, a gente entra nos dois personagens. A gente vê como tudo funciona. É um livro bem contido. As coisas acontecem no escritório, né? A própria autora fala que era inspirada em The Office. E aí, o livro termina com uma situação que não foi necessariamente uma surpresa. Era pra onde o livro tava caminhando. E Aprendiz do Vilão começa exatamente onde o primeiro livro termina. Com a resolução desse arco. Uma coisa que eu gostei sobre esse livro é que ele já começa resolvendo esse primeiro problema. E estabelece outros pequenos problemas para o livro. E aí, a jornada desse livro, ela é uma jornada de pequenos passos. Então, assim, estão acontecendo coisas aqui que os personagens precisam descobrir como lidar com elas. E isso pode implicar, às vezes, uma necessidade de cada passo ser um passo. Então, ah, a gente precisa descobrir tal coisa. Essa coisa leva a outra coisa. E os personagens ficam meio que pulando de um ponto de descoberta pro outro. Isso eu sei que pra alguns leitores acaba incomodando um pouco, às vezes. Porque não é aquela coisa de, tipo, ir direto ao ponto e de sempre ficar rodeando. Aqui, eu acho que esse livro é um pouco menos fluido que o primeiro, por causa disso. Mas é um livro que eu acho que gera um pouco mais de complexidade, assim, pra história. Até porque, acho que um dos pontos altos desse livro é o quanto os personagens secundários ganharam um pouco mais de destaque. E do quanto esse destaque não foi vazio. Ele veio acompanhado de problemas, de questões, de situações. E a autora tira um momento pra conversar sobre essas coisas. Mesmo que nem todas sejam discutidas 100% ainda em página. Mas, pelo menos, nós, enquanto leitores, ficamos preparados pra o que ainda está por vir de cada um desses personagens. E conhece eles um pouco melhor. Não só os que a gente gosta, mas aqueles que talvez a gente não goste um pouquinho. E o Reinaldo, né? O nosso sapinho falante. Falante até por ali. É com suas plaquinhas. Ele também tem mais destaque nesse livro. E nós, também, leitores, entendemos um pouquinho mais sobre o papel dele nessa história. Eu comentei no meu vídeo-resenha que eu assisti o painel da Nana Bienal, que foi feito pela Kabuki, mediado pela Kabuki. E a Hannah fala nesse painel que o Reinaldo não era um personagem no primeiro livro, né? Na primeira versão do livro que ela entregou. Que ele apareceu enquanto um personagem na ilustração da capa. E que ela tinha um outro plano de quem ia assumir esse arco que o Reinaldo assumiu nesse segundo livro. E que ela acabou juntando os personagens e fazendo, então, desse personagem esse sapo falante que estava interagindo. Que eu acho que foi uma escolha bem interessante. Porque é muito divertido ver ele interagindo na história. E como esse livro, especificamente, ele tem momentos de muita contrariedade. Então, o personagem tá pensando uma coisa e ele aparece e fala... Não, na verdade, é outra coisa. Você que não tá entendendo certo mesmo. Mas do jeitinho dele de só, tipo, levantar uma placa dizendo o exato contrário do que tá sendo falado na história. Então, acaba que é muito engraçado. E aí, tem uma coisa que é curiosa sobre esse livro. É que eu achei que o romance ia andar um pouco aqui. Porque, afinal de contas, o primeiro livro foi bem slow burn, assim. Mas parecia que as coisas iam... Isso ia ser mais endereçado. E não necessariamente. Os personagens têm vários diálogos que, é... Como é que eu quero dizer? Se disfarçam de outros assuntos. Mas, na verdade, é sobre o relacionamento deles. Ou a falta de relacionamento deles. E chega um momento do livro onde um deles toma meio que uma decisão. Sobre como quer que as coisas vão dali pra frente. Mas, ainda é um livro onde o casal não tá formado. Não tá interagindo enquanto casal, né? O que ainda vai ficar para o terceiro livro. O que, levando em consideração aí todo o insta-love que a gente vê rolando. E que é um insta-love que vai de insta-love pra se jogar na parede no capítulo 2. Acaba se abençando um pouquinho diferente, né? Que ela tá brincando aqui com esse desejo dos leitores de ver esses personagens interagindo. O que é divertido. E eu gostei mais do final desse livro do que eu gostei do primeiro. Eu acho que é uma descoberta. Acho que o primeiro livro, ele gera uma ansiedade, né? Pelo acontecimento. Mas esse segundo, ele... Ele nos apresenta uma descoberta. E essa descoberta abre portas pra serem exploradas no próximo volume, né? Que é o terceiro que vai encerrar essa série. Que deve sair ano que vem pra gente aqui no Brasil. Então foi uma leitura bem legal. Acho que se você gostou do primeiro livro, é muito difícil que você não vá gostar do segundo. Mesma vibe. Mesmo formato. Mesmo estilo. A escrita da Hannah está melhor nesse livro. O que é bom. Ela é uma fofa. Uma fofa, uma fofa, uma fofa. Inclusive, todos os três autores são muito fofinhos. A Abby, a Hannah e o Jones Causey. A Abby foi a única que dos três, assim... Eu acho que tava um pouquinho mais insegura num primeiro momento. Porque o painel dela foi no domingo, no primeiro horário. E muita gente não tinha entrado. Então a mesa dela tava um pouco vazia no começo. E eu tava bem no comecinho da fila dela. Então ela parecia um pouquinho, assim, meio insegura sobre talvez quantas pessoas fossem ver ela. Não sei. Mas no momento em que eu interagi com ela, em que eu comecei a conversar com ela, tipo... Ela dissipou aquela preocupação. Ela foi super simpática. Conversou comigo de volta. Me fez pergunta. Então eu acho que era muito mais uma... Talvez uma insegurança de como ia ser a sessão de autógrafos. Do que efetivamente ela tá descontente de estar ali ou qualquer coisa. Então eu gostei de conhecer ela. Falei pra ela que eu era uma leitora recente. Que eu já queria ter lido o livro dela. Mas que eu peguei o livro pra ler porque ela vinha pra Bienal, né? E que... Inclusive comprei o outro livro. Eu comprei o Parte do Seu... Não. Eu comprei o Para Sempre Seu. Para Sempre Sua. O de Capa Vermelha. Pra autografar também. Vai ser o próximo que eu vou ler dela. Não sei quando. Mas como eu gostei bastante de Parte do Seu Mundo. Com certeza vai ser uma leitura que eu devo fazer aí assim que possível. Ela tem lançamento novo vindo aí. Tem outros livros. Então esse é um autor que eu vou dar uma olhadinha em backlist também aí no futuro. E foi muito legal. Foi muito legal conhecê-lo. O John Scalzi também. Eu vi ele na sala de autores primeiro. Autografei meus livros. Ele foi super querido. Depois eu fui pra fila de autógrafo pra pegar a autógrafo das meninas. E falei pra ler. A gente já se viu. E ele disse. Você tá aqui de novo. Eu ia estar autografando pra outras pessoas. Ele foi super querido. Super atencioso também. Ele fez algumas outras datas, né? Eu acho que todos os outros autores também fizeram outras datas. Pelo menos São Paulo e Rio. Eu sei que o John Scalzi foi pra Recife também. Então tiveram outras oportunidades fora da Bienal aí pra galera autografar. Eu acho que foi um grande acerto da Aleph trazer ele. Eu acho que autores de ficção científica são raríssimos, né? Eu acho que o último que tinha vindo aí tinha sido o Blake Crouch. E antes do Blake não consigo pensar em outro autor desse gênero que eu tenha tido a oportunidade de conhecer. O Andy Wire não veio. Inclusive podia ser uma boa aposta aí. Tá na companhia agora. O Andy Wire podia trazer o Andy aí pra uma Bienal da Vida, né? Então eu fiquei feliz. Acho que esse vídeo foi super produtivo. Porque quando eu tive essa ideia, eu não tinha certeza que eu ia conseguir pegar o autógrafo com os três autores. Tirar foto com os três autores que eu acabei trazendo pra protagonizar esse vídeo. Então foi legal que aconteceu. Que deu certo. Foi muito legal conhecer todos. Felizmente foram três leituras ótimas que eu fiz. E que foram livros super rápidos de ler. Livros que eu li na correria pré-bienal. E que todos eles foram muito leves, assim. O da Abby a gente lê muito rápido. Porque é uma história muito gostosa de ler. E você quer saber o que vai acontecer com os personagens. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Ao mesmo tempo que rola toda uma indignação. O do John Scalzi é uma história que tem muitas estranhezas, assim. Bizarrices. Mas também tem muito bom humor, né? Ele é um autor que brinca muito com essa coisa da piada, do bom humor. E o da Hannah já é esse estilo mesmo de não se levar muito a sério. Assim, da história não se levar muito a sério. E de ser uma leitura muito leve por causa disso. Mesmo sendo o maior de todos eles, ainda assim. Eu não demorei mais do que dois dias pra ler nenhum desses livros, né? O da Abby eu li em algumas horas. Eu acho que o do John Scalzi eu li no decorrer de um dia. 302 páginas dessa edição aqui. Que parece até menor do que isso. E aí o Aprendiz do Vilão. Que tem um pouquinho mais de páginas. Eu acho que ele é um pouquinho... Não sei se ele é maior que o assistente, tá? 542. Mas assim... Lê que é um leque. Porque são caprichos de tempos. Este foi o vídeo. Já parece que escureceu ainda mais. Parece que ficou ainda mais noite. Então eu vou ensinar esse vídeo por aqui. Não esqueçam de usar o cupom pro livro do John Scalzi. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. Assim como o link dos outros livros também. E quero saber aqui nos comentários se você já leu algum desses livros. Se você foi na Bienal. Se você pegou autógrafo com algum desses três autores aqui. Conta pra mim. E quais outros também você pegou na Bienal. É, eu já fiz vídeo focando só em autores brasileiros também. Que foi uma sequência de dois vídeos que eu fiz em 2022. Então eu quis fazer alguma coisa diferente. E acho que deu certo. Pelo menos pra mim. Foram três leituras ótimas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha pra ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. E aí